Bom, e você viu que ao longo da semana passada nós trouxemos aqui informações sobre a situação dos policiais civis. Eles permanecem com o calendário de mobilizações. O repórter Bruno Cavalcante conversou com o presidente do sindicato, que representa a categoria, o Adriano Bandeira, que também comentou sobre esta mobilização dos delegados. Veja. Eu não me interfiro nas decisões dos delegados de polícia na DEPOL. Estamos preocupados, sim, com o encaminhamento de um projeto que foi gestado no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, mas posso tranquilizar a sociedade sergipana que 90% dos trabalhos que são feitos em delegacias por parte dos agentes e escrivães serão feitos com muita naturalidade e com normalidade. Então, não há motivo algum para a sociedade se sentir acuada ou prejudicada por uma decisão dos delegados de polícia. Então, continuamos, sim, mobilizando os colegas policiais civis e agora em caravanas para o interior do Estado. Começaremos nesta quinta-feira e chamando e convidando toda a sociedade sergipana, os policiais civis, em especial os policiais civis do Nordeste, que teremos aqui a presença de todos os presidentes sindicatos do Nordeste, mais o presidente da federação, presidente da nossa confederação, que está vindo para cá também, para que a gente possa fazer um grande ato no dia 15, um ato que é um ato de acordo com a sociedade sergipana, um ato de acordo com o que pensa a Secretaria de Segurança Pública e o governador do Estado. O projeto de oficial de polícia civil não afeta a carreira de delegado. Os delegados podem ficar tranquilos, principalmente aqueles que estão sofrendo com os fake news. O oficial de polícia civil é justamente manter as atribuições já existentes no cargo de agente e escrivão. O que nós pretendemos é fazer uma fusão desses cargos para melhorar a atividade desenvolvida pela polícia civil nas delegacias dos 75 municípios. O cargo de delegado de polícia continua preservado e os poderes e o reconhecimento da sua autoridade está lá na Constituição Federal, no Código de Processo Penal, não seria uma lei estadual que iria interferir no concurso público. Então, eu quero dizer aos concurseiros sergipanos que podem continuar fazendo concurso para delegado de polícia, também aqueles que querem fazer parte da base da polícia civil, a exemplo do oficial de polícia, também podem fazer concurso. Esse concurso continuará sendo um concurso de nível superior. Quem quis realmente rebaixar com atitude egocêntrica, classista, humilhante, foi os delegados de polícia através da DEPOL, apresentando um projeto que diminui a carreira do policial civil, que realmente é uma carreira especialista, mas especialista na investigação criminal, independente de qual será o tema específico da investigação. Para finalizar aqui a nossa participação, só reforçando mais uma vez, então, os sergipanos podem ficar tranquilos, que caso exista essa greve, os policiais civis têm um planejamento e vocês vão fazer uma mobilização dia 15 de outubro? A mobilização dia 15 de outubro está mantida e a população, posso tranquilizar cada um de vocês, que independente da decisão da DEPOL, os serviços nas delegacias serão prestados, as investigações continuarão, as prisões da mesma forma. A gente se sentiu contemplado com a fala da delegada-geral, que rechaçou essa atitude humilhante, degradante, feita pela Associação dos Delegais de Polícia. Continuamos juntos, em consonância com a política pública de segurança pública, que envolve o cidadão e a reestruturação da carreira da base da Polícia Civil.